Mas tu já era fortinho? Sempre treinei, sempre. Já foi atleta? Atleta de fisiculturismo natural. Competi uma outra vez hormonizado, mas eu levei o natural bodybuilding muito a sério. Mas tu começou a treinar quando? Comecei a treinar em 2005, porque eu precisava ficar mais forte pro time de wrestling. E a minha escola tinha uma academia fantástica, né? Entendi. Então, tá, 2005 tu tinha o quê? Quantos anos? 16, 17 anos. Hum, é nessa época. Que o suco te chama, não é mesmo? É verdade. I don't know. You tell me. Quando é que o suco te chamou, cara? O suco me chamou aos 30. Eu fiz amor com o suco. Mas pera, assim, o suco deve ter te chamado antes. Ah, qualquer pessoa que vai pra academia, o suco bate na porta. É tentador, não é mesmo? Quem não quer ser grande, quem não quer ser seco. Todo mundo pensa, até um fisiculturista natural, toda hora. Um praticante de musculação, uma hora está guindo, uma hora perde força. Então, é por isso que eu digo que é um compromisso muito sério. Eu tenho que pensar muito bem a respeito disso, porque muitas vezes é um caminho sem volta. Um caminho sem volta, do ponto de vista mental, tu fica mesmo viciado na parte. O suco vicia. O shape vicia. É porque o shape vicia. Óbvio. Você tá acostumado a se ver denso, forte. É sua força no supino aumenta, no aguachamento. O seu baseball bat enfrenta qualquer batalha. Como é que você não vai se viciar nisso? É maravilhoso. E então, aí o suco te amou ao longo do tempo, aos 30 tu se rendeu? Me rendi, procurei o melhor médico de Brasília, tudo aí o que eu queria fazer, perguntei se ele faria o damage control. Por que que tu aceitou o suco aos 30? Porque eu sentia que eu já tinha maturidade e tempo de treino suficiente pra tomar uma decisão tão importante. E queria ver se eu levava jeito, assim, pra seguir uma carreira e quem sabe um dia virar pro, se fosse. Se eu realmente decidisse fazer amor com o suco eternamente. Mas eu não consegui, cara. O que que te pegou, então? Eu me sentia, é um pouco pesado falar isso, mas eu me sentia meio que um drogado, assim. É mesmo? É, se injetando, sabe? Indo na farmácia. Moçada, oi Rodrigo, bem-vindo de volta. Entre ali, onde você quer aplicar hoje? Entendi. Meus amigos que usam falam, ah, você tem que aprender e tal, mas no começo você vai em farmácia, né, cara? Mas, assim, era uma sensação que eu não gostava, eu não me sentia muito atleta. E eu não falo isso desrespeitando ninguém, isso é algo muito pessoal. Mas é realmente um compromisso muito sério. É, com certeza. Eu entendo que é um compromisso sério mesmo. É interessante, então a tua pira não era... Tu realmente se sentia um drogado, uma parada que aquela ali se enfiou na sua vida e você meio que se dependia daquela parada? Era mais ou menos o que você estava pensando? É, tipo assim... E não era um bagulho meio, pô, tô roubando no jogo? Não, não era meio tô roubando no jogo, eu sentia que era algo muito errado. Me aplicar, tem que aplicar pra ir pra academia, sangrava. E aí você fica pensando, velho, o que que é isso, sacou? Tem que pegar mais receita com o médico e assim, eu fui muito cauteloso e eu me preocupo muito com quem não é. Porque a partir do momento que você faz um primeiro ciclo, todo o seu perfil lipídico, todos os seus exames vão alterar. Vão alterar, é normal, durante o uso. Por exemplo, a minha testosterona, ela nunca voltou ao normal. Ela voltou no nível fisiológico, mas nunca como era antes do meu primeiro ciclo. É por isso que eu falo, reposição hormonal, tudo isso é um compromisso sério, é um medicamento. Não tô aqui pra demonizar nada, mas eu quero impedir principalmente aquele garoto de 15 anos que quer ser a static, que quer ser como Chris Bamstead, se Bam, acha que é só o mundo perfeito, entendeu? Entendi, entendi. É essa a missão. Mas pô, quando tu tomava o suco lá, tu... Era mágico. Como era o baseball bat? Cara, enfrenta até uma parede, entendeu? Poder de luta acima de 8 mil, como em Dragon Balls, hein? You know? Tipo assim, é ótimo, é claro que é. Mas e depois? Você vai querer que seja algo fixo? Quantos pacientes eu não atendo na clínica de nutrição, que eu faço trabalho multidisciplinar, que não conseguem parar? Ah, eu não sou viciado, uso há 15 anos. Sem faltar... Você nem é atleta, é, entendeu? A pessoa não é atleta nem nada, mas ela... Eu não falo só pra atletas. Até porque um garoto de 15 anos, pra mim, não tem que, em hipótese alguma, tá usando esteróide. Com 15, 16, 20 anos, não tem que tá usando isso, entendeu? É muito sério isso. Principalmente por quê? Porque 99% dos compostos que eles usam são feitos em fundo de quintal. Então você não sabe a procedência. Até de um medicamento da farmácia, bonitinho. É muito difícil que todo mundo consiga comprar na farmácia. Primeiro, porque acaba rapidamente. Segundo, que você precisa pagar uma consulta cara. Terceiro, que não é todo médico que tá disposto a passar isso se uma pessoa não precisa. Então o que que acontece? Mercado clandestino, entendeu? Então às vezes a pessoa tá injetando algo no corpo, que o cara fez um sovaco, mano. É, esse ponto de vista aí, eu... Assim, não é nem lógico discordar, né? Mas, porra, existe... Você tá falando de pessoas que não deveriam estar, por exemplo, um moleque de 20 anos vai no médico, o médico fala, porra, caralho, não precisa disso daí. É. E aí ele toma só porque ele quer ficar esteric. Quem todo mundo quer, principalmente na era digital hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas se comparam com um cara que tem 50 de braço. Quanto é que custa um... Tu lembra quanto é que tu pagava numa parada dessa na farmácia? Na farmácia, na época, era 10, 12 reais uma dose. Putz, pior que é barato. É barato. Só que o que é difícil? A receita médica, muita gente falsifica, consegue, etc. Só que é difícil um jovem conseguir comprar. Então ele acaba recorrendo aquele arrasta pra cima no Instagram, que vai direto pra um WhatsApp sombrio, que manda uma tabela e você recebe na porta de casa. Então... Sem passar pelo devido cuidado médico. Sem nem fazer um exame. Então, assim, é algo que merece uma discussão adequada. E a gente não pode interditar o debate. Eu não tô... Eu não quero problema com ninguém. Meu quadro Natty or Fake Natty é entretenimento, informação, amor, brincadeiras, entendeu? E claro que é uma campanha de drogas, eu não vou negar isso. Mas cada um, cada um, não é mesmo?